Pra você, o que é criatividade? Pra você, o que é aprender? Pra você, o que é o aprendizado? Aprendizagem é conhecimento. E aonde você busca esse conhecimento? Em livros, em estudos e tudo mais. Criatividade é o agora. E isso eu vim aprender aqui na SPM. Aprender normalmente implica em mudança de atitudes, que seja para o bem. A criatividade é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Bem como a capacidade de transformar situações e inovar no modo de agir. Aprendizagem é conhecimento. Na minha concepção, criatividade e aprendizagem são dois conceitos interrelacionados entre si. Por exemplo, eu só aprendo se eu tiver algum estímulo. E através desse estímulo e dos desafios que eu enfrento na vida, é que vai ocorrer o processo criativo. Quando aprendemos, nós nos transformamos e começamos a ver o mundo e as coisas de uma forma diferente. Quantas transformações já nós não tivemos nesse grupo aqui em tão poucas semanas? Alguém consegue imaginar? Muitas. Que nós vamos levar para o resto de nossas vidas. O que é uma diferença a dia fez. Criatividade. Não importa a idade, sempre podemos ser criativos. Tanto é que agora, depois da melhor idade, começamos um curso e falamos sobre criatividade. Criatividade. Dentre todos os seres vivos, apenas a criatividade é exclusiva dos seres humanos. Portanto, é a criatividade que nos faz humanos. Música Praticar a criatividade é pensar fora da caixinha. É a busca do novo e o aprendizado, consequentemente, você consegue através dessa iniciativa. Música O que é aprender? O que é o aprendizado? Para você, o que é criatividade? CRIATIVIDADE! Música 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 Música